E aí galera do Google Classroom, bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odécio Pereira, instrutor de informática. Hoje nesse vídeo eu vou mostrar como criar seus stories no Facebook pelo computador. É, criar suas histórias no Facebook. Você não sabe o que são os stories? Então assista o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, clique ali embaixo, inscreva-se. E depois clique no sininho para receber todas as novidades em tecnologia. Então pessoal, agora, solta a vinheta! Então agora pessoal, vamos logar no Facebook. Então vamos abrir o Google Chrome, clicar em facebook.com. Vamos abrir com o seu login e a sua senha. E você já sabe como faz. Não precisa de maiores explicações. Clicamos na página social ou também em feed de notícia. Então aí pessoal, os stories. O que são os stories? São pequenos vídeos ou postagens. Você coloca no Facebook e ele aparece aqui, nos stories. Não vai aparecer aqui no feed de notícia. Vai aparecer somente nessa região aqui, nos stories. É bem bacana. Por exemplo, vamos ficar aqui. Veja que aqui em cima está rolando. É como se fosse um vídeo e ele tem a duração de 20 segundos. Aqui tem um, dois, aqui está rolando três, quatro, seis e sete. Tem sete vídeos. Veja. Agora está rolando esse. Ok. Esse aqui é um vídeo. Não dá para ouvir o som, pessoal. Porque eu tenho o meu fone de ouvido, que é com o microfone junto e não dá para mostrar o som, infelizmente. Ok? Então olha aqui. Está passando outro vídeo. Ó. Como se fosse um gifzinho, né? Um gif maior. Aqui é uma selfie. Ok? E todos veem seus feed de notícia. Todos não. Os seus amigos vão ver os feed de notícias. Bom. Então. Para você criar os seus feed de notícias, você vem aqui. Seu história. Clica sobre ele. E aqui do lado esquerdo, você vai encontrar um botão com sinal de mais. Você vai clicar sobre o botão. Vai abrir essa janela. Então temos aqui. No que você está pensando, Noin? Noin? Você pode colocar uma coisa assim. Bom dia. Por exemplo. Ok? Bom dia. Vou clicar no primeiro para ver. Olha só. Mudou para esse fundo. E assim você tolhe o fundo do desejo. Ok? Você pode colocar algumas coisas. Por exemplo, os sentimentos. Vamos ver se ele aceita. Sentindo-se. Sentindo-se. Vamos clicar. Apareceu aqui. Sentindo-se. Você pode colocar uma carinha. Sentindo-se. Você pode clicar de novo. Sentindo-se. Feliz. Ou você pode colocar, digitar alguma coisa. Sentindo-se legal. Por exemplo. E clica fora. Bem. Você quer publicar isso aqui. Veja que aqui embaixo. Eu tenho o seu story. E feed de notícias. Se eu clicar em feed de notícias. O que você fez aqui. Vai tanto para o feed. Como para o story. Eu não quero. Quero apenas os stories. Vou deixar apenas. Vou clicar em publicar. Pronto. Já está. Publicado. Os seus stories. Você pode fechar. O X. Está aqui. Vai ser publicado. O seu story. Ok. Vamos voltar aqui na página inicial. Já criei. Uma história. Vamos ver como ficou isso. No. Celular. Ou no computador. Do seu amigo. Do Facebook. Do seu amigo. Como eles vão ver. Esse seu stories. Vamos lá. Então aqui. Estou logado. Vou fazer aqui na mão. Que é melhor. E aqui está o feed de notícias. Ok. O feed de notícias. Aqui eu clico. Vou ver todos os feed de notícias. Que apareceram. Está aqui. O que você fez hoje. Bom dia. Que a carinha se sentir feliz. Ok. Veja que ele rodou por 20 segundos. Ok. Vamos voltar aqui. Vamos de novo. Vamos ir novamente. Vamos no seu story. Vamos clicar aqui no finalzinho do mais. Ok. Vamos lá. Vamos buscar uma foto. No seu computador. Ok. Vou colocar esse aqui. Aqui você pode dizer algo sobre essa foto. Vou dizer. Estou nas nuvens. Ok, pessoal. Com quem você estava. Vou colocar sozinho. Sentimento. Você pode colocar aqui. Sentimento. Vamos ver aqui. Ouvindo. Ouvindo. O que você está ouvindo. Por exemplo. Raul Seixas. Opa. Olha só. Raul Seixas. Vou colocar aqui. Está ouvindo. Raul Seixas. Vamos publicar. Eu estou. Não no tipo. Clicar. Clicar. Está publicando. Aguarde. Muito bem. Vamos ver. Está aqui. Estou nas nuvens. Ok. Vamos fechar aqui. Vamos ver como. O amigo. O amigo. Candidار dele. Vamos ver. A página. Vamos ver. Olha só. Aqui está. O meu. Publicou. O feed de notícias. Vem. Esse tá. ok veja que aquela foto não saiu no feed de notícias ela aparece apenas nos stories aquela que apareceu é outra foto voltamos você pode publicar um vídeo também fotos e vídeos vídeo de até 20 segundos mais do que isso não pode vamos lá eu posso vir para colocar nos stories também por aqui fotos e vídeos o que você está pensando fotos e vídeos eu vou escolher um vídeo bem curto não sei se dá também a linheta aqui está processando vou tirar do feed de notícias e deixar só nos stories clicar em publicar está sendo processado o vídeo o vídeo demora um pouquinho mais tá pessoal então vamos aguardar um pouquinho está processando inclusive não sei se vai dar eu acho que ele é mais do que ele aqui eu posso fechar e aguardar ver seus stories realmente já saiu então vamos ver como ficou vou atualizar a página aqui ó e vai aparecer somente nos stories não vai aparecer no feed de notícia ok vou ficar aqui sobre ele pessoal viram 20 segundos dos stories ok então é isso aí pessoal dá para fazer várias coisas com o feed de notícia é só você clicar no sinalzinho aqui mais e você vai testando aqui ó tem que colocar gifs pode colocar um gif feliz aniversário feliz aniversário vamos vir aqui vamos escolher o feed o futuro do feliz aniversário será que tem? procurar aqui deve ter talvez não né feliz feliz com o feliz sentimento vamos ver aqui aqui ó comemorando aniversário pode ficar aqui comemorando o aniversário ok para quem? só para os seus amigos se você quiser colocar no feed de notícias também pode colocar então vai sair no stories e no feed de notícias e clicamos em publicar está processando olha aqui do lado esquerdo pronto já terminou veja que agora também saiu aqui no feed de notícias ok está aqui na para começar está aqui ó essa história que eu fiz feliz aniversário ok pessoal então é isso aí feed de notícias no facebook próximas aulas eu vou mostrar como você usa o facebook no celular ok vou mostrar para vocês todo o processo desde a instalação do aplicativo até configurações de segurança feed de notícias e muito mais ok pessoal espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever no meu canal Flesu tecnologia inteligente um abraço a todos e até a próxima e até a próxima